E ó, um casal de músicos, né, se conheceu na faculdade, se apaixonou, se casou, tiveram filhos e hoje trabalham e se apresentam juntos. Olha que história! Essa é uma história comum, né, mais comum do que a gente imagina, mas tem um detalhe, os dois têm deficiência visual. Vamos ver. Poderia ser amor à primeira vista, se eles enxergassem o mundo com os olhos, mas a história deles foi preenchida com a ajuda de outros sentidos. Tantos amores, festas e flores, que estrela d'alba no olhar... A Fernanda e o Matheus são deficientes visuais. Eles participavam de um mesmo coral em uma universidade estadual de Santa Catarina, onde estudavam música. Eu sabia que tinha um pandeirista, sei lá, ele tocava pandeira lá no coral, né, mas ele tocava bem, assim, nossa, quem será que tá tocando? Mas eu não sabia que ele era deficiente visual, até uma amiga nossa nos apresentava. E a gente começou a fazer um som, né, só que, assim, entre os músicos, fazer um som, assim, não quer dizer que é só fazer um som, tem ali um interesse, assim, algo além, né, e eu tinha gostado muito da voz dele. No começo foi uma relação profissional. Só para formar o dueto, Acorda em Si. Um ano depois, virou namoro e o relacionamento evoluiu. Primeiro ela falou para a gente fazer um som, aí a gente fez o som, depois fez o filho. Depois não, né? Depois de nove anos, né? Explica melhor, não ser algo assim, direto. Do amor deles, nasceu o Francisco, que hoje tem um ano e dois meses. O menino enxerga normalmente. O casal se reveza nos cuidados com o filho. A gente cortou os pés da cama para que ele tenha liberdade de entrar e subir na cama, né? Então a gente deixou o berço mais baixinho, tiramos a grade da frente, né, que é a grade móvel dele, e botamos uma almofada à noite para quando ele rolasse da cama não caísse no chão. Eles dividem as responsabilidades, tanto com o pequeno Francisco, quanto na rotina do lar. A inspiração dele também ajuda você a localizar ele? Também, também. Mas assim, criança, geralmente é bagunceira, né? Se está quieto é porque está aprontando. Então assim a gente sabe onde ele está. Gostou da história? A Fernanda nasceu com glaucoma e perdeu a maior parte da visão. Enxerga só 15%. Apesar da deficiência visual, ela consegue ler as histórias de livros infantis que têm as letras maiores. Mas se abre o sol de repente, ganha bolo de chocolate, abraço apertado de vó. O Matheus tinha 14 anos quando descobriu uma doença hereditária e degenerativa chamada de retinose pigmentar. A catarata e a miopia complicaram o quadro clínico e ele ficou cego. O Matheus não enxerga nada, mas ele tem ainda um residual de visão, que significa que ele consegue se localizar por meio de focos de luz, onde ele identifica aonde está. Por isso, a casa foi totalmente adaptada com várias janelas para possibilitar a entrada da luz. Além disso, para a gente ter uma ideia, aqui no quintal, há britas onde eles conseguem ouvir se alguma pessoa chega aqui, algum aluno, para fazer aulas de música ou até mesmo os cachorros que circulam aqui no quintal. A família sobrevive da música. Os dois dão aulas de canto e instrumentos no estúdio montado na casa deles em Florianópolis, onde também ensaiam e alimentam a paixão por essa arte. Em nove anos de carreira, eles lançaram dois CDs com músicas autorais e releituras de obras como o de Vinícius de Moraes. Em maio, o casal percorreu nove cidades do interior catarinense com a proposta de um espetáculo inclusivo. A turnê, livremente, convidou o público a vendar os olhos, entrar no teatro sem enxergar nada e acompanhar a apresentação dos músicos no escuro. As pessoas vão todas com uma venda justamente para não enxergar nada e se colocar na condição de um deficiente visual. Exatamente. A gente teve depoimentos de pessoas que inclusive falaram exatamente isso, que é exatamente a sensação de não saber onde estão, de não saber o que está acontecendo e que a audiodescrição serve como o guia para a pessoa saber em que cadeira ela está sentada, em que posição com relação ao palco e também instigar um pouco da imaginação. Nosso mundo é tão visual, tem um apelo visual tão forte que a gente esquece dos outros sentidos, dos sentidos dos cheiros, da audição mesmo, do toque. Então, todas as pessoas que entram no teatro e são conduzidas, elas sentem um conforto quando são tocadas, quando pegam na mão dela. Esse pegar na mão das pessoas hoje é tão difícil, que seja só entre família. Então, dá essa oportunidade para quem vê ter essa nova experiência, de sentir um pouco como a gente vive, como um cego pode apreciar a arte. A turnê Livremente vai fazer parte do primeiro DVD do casal. Foi totalmente diferente de um DVD comum, nós não temos notícias de outra produção nesse formato. Foram espalhados microfones por todo o teatro, eu fiquei com o microfone colhendo ruídos e comentários do público durante o show. A gravação foi realizada em terceira dimensão, metodologia 3D de som, então vai ser bem especial o resultado. Se a escuridão desafia o olhar humano, o som, o cheiro, o toque e o gosto podem abrir novos horizontes e fazer a vida ser redescoberta como um verdadeiro conto de fadas. A gravação foi realizada em terceira dimensão, metodologia 3D de som, o que é um vídeo 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 que é